Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem, a partir de agora o Jornal André Moinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de domingo 9 de agosto de 2020, vamos às manchetes. Dias Toffoli decreta três dias de luto no STF em memória aos 100 mil mortos por coronavírus. Estado do Rio alcança pela primeira vez índice reduzido de contaminação do coronavírus, nível ao melhor da região sudeste do Brasil. China envia sementes estranhas para vários serviços e o governo pede para que não plantem. Motoboy, vítima de racismo, ganha moto e já tem mais de um milhão de seguidores nas redes. Após explosões, manifestantes ocupam ministérios em violento protesto em Beirute. Ontem, notícia aqui. Na coluna carnavalesco, com a vacina contra a Covid-19, Jorge Perlingeiro defende desfílios no meio do ano. Só se for agora. Vai vendo. Na coluna... Ou melhor, é... Brasileirão. Turner decide transmitir campeonato brasileiro e vai exibir jogos de clubes caioca. Colunista Mauro César afirma que proposta vantajosa do Benfica por Bruno Henrique é quase impossível. Equipe portuguesa tem ideias na contratação do atacante. Ainda no comentário de Mauro César. Mauro César vê Domenic Torrent com perfil diferente do vaidoso Jorge Jesus. Treinador do Flamengo faz sua estreia neste domingo. Jorge Jesus fala sobre troca de farpas com Renato Gaúcho. Jogamos quatro jogos e ele perdeu três. O treinador português foi criticado pelo técnico do Iremio. Na coluna de Fábio Oliveira, Rafa Kalim assume que está conhecendo melhor Daniel Caon. Compostor está na casa da influenciadora. Chica Xavier morre aos 88 anos no Rio. A atriz foi vítima de um câncer no pulmão. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, tive muito medo. Conta a atriz, sinalial sobre a Covid-19. A atriz ficou cinco dias internada em uma clínica e teve pneumonia em razão da doença. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Maria Card revela que não tem se depilado. Vocês não viram a minha Cláudia Orrana. A empresária brinca que pretende ficar cabeluda por três anos como castigo por conta da última enrascada. Vai vendo. Agredida pelo ex, a atriz vive se escondendo. Não tenho residência fixa. Cristiane Machado relata ter desenvolvido anorexia e ter frígido de ansiedade frequentemente por conta da sensação de medo e perseguição constante. Petkovic casa a filho em ser pneumonia intimista na Sérvia. Ex-jogador do Flamengo fala da emoção de ver sua filha se casando. Repórter Marina Araújo joga vôlei com amigos em Praia do Rio. Aliás, eu cheguei a conhecer a repórter Marina Araújo. Ela estava fazendo uma reportagem numa pracinha em Botafogo, quando eu estava trabalhando no Grupo Trigo. Quando o Grupo Trigo era em Botafogo, na Rua da Passagem. Tam Miranda posa para o ensaio de Dia dos Pais. Ele posou com o Bento, fruto de seu casamento com a Andressa Ferreira. Morre o publicitário N. Maynard com o coronavírus aos 85 anos. Pai do jornalista Diogo Maynard, no site Antagonista, estava internado com Covid-19. Na coluna no Whatsapp. Onça e vaca fazem amizade e são fotografadas em fazenda de Mato Grosso. Uma outra notícia que será admitida no Whatsapp. China está enviando sementes e ervas envenenadas para os Estados Unidos e outros países. Na coluna de destaque bizarro, o site paga R$ 16 mil para casamento com Covid-19. E a última do Jornal André Murim, uma piadinha para começar bem o seu dinheiro. E o Jornal André Murim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o Jornal André Murim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Murim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Murim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Murim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Murim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Murim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Dias Toffoli decreta três dias de luto no STF em memória aos 100 mil mortos por coronavírus. O presidente do Supremo divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias daqueles que perderam a vida por causa do novo coronavírus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, decretou luta oficial de três dias na corte, em homenagem aos 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. O país contabiliza neste sábado à tarde um total de 100 mil 240 óbitos pelo novo coronavírus, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha São Paulo e UOL com as Secretarias Estaduais de Saúde. Com luta oficial, o Supremo não vai realizar celebrações, comemorações ou festividades, de acordo com a decisão de Toffoli. O presidente do STF divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias daqueles que perderam a vida por causa do novo coronavírus. Os reflexos e as duas oiundas da pandemia são inúmeros e imensuráveis, mas a maior de todas as duas é, sem dúvida, a perda de alguém que amamos. Isto é algo que jamais pode ser restituído ou compensado, afirmou Dias Toffoli na mensagem. Com novos casos se alastrando pelo interior, duas a cada três cidades brasileiras já perderam alguém para a Covid-19. Toffoli classificou a pandemia como a maior da humanidade e pontuou que o país jamais viveu uma tragédia com esta dimensão. Na mensagem, o presidente da corte declarou que A esperança, o espírito de fé e a ciência sejam nossos guias para que possamos encontrar meios de superação e destacou o exercício de solidariedade e o espírito fraternal diante das perdas humanas. Estado do Rio alcança pela primeira vez índice reduzido de contaminação do coronavírus. Nível é o melhor da região sudeste do Brasil. O Estado do Rio alcançou pela primeira vez, desde o início da pandemia, índice reduzido para a contaminação da Covid-19. O nível apresentado esta semana, com base nos números divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa que analisam as variações de casos e óbitos por coronavírus, é o menor do sudeste e um dos menores do país. Além do Rio de Janeiro, apenas os Estados do Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão estão no mesmo nível. O governador Wilson Witzel comemorou os números. Tenho certeza que as ações feitas no início da circulação do vírus estão refletindo nos nossos números hoje. Imaginavam o cenário visto na Espanha, Itália e China, o que não aconteceu aqui, afirma o governador. Hoje o Estado do Rio se encontra na bandeira amarela, que representa risco baixo de contaminação. A atualização foi publicada na terceira edição do Mapa de Risco da Covid, divulgado pelos criatórios extraordinários da Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de Covid na rede estadual é de 20% em enfermarias e 50% em UTIs. No fim de maio, é de 79% em leitos de enfermaria e 86% em leitos de UTI. Já a fila de espera para internações em UTIs e enfermarias destinadas à Covid também tem diminuído. Em toda a rede pública, 70 casos suspeitos ou confirmados de coronavírus aguardam transferência. Este número já foi mais de 1.500. O planejamento precoce foi fundamental para este resultado. Foram pensados os leitos em unidades próprias e leitos extras nos hospitais de campanha, já que o cenário que se apresentava era caótico. Criamos mais de 1.500 leitos exclusivos para o tratamento da Covid e agora estamos no momento de estruturar o legado para a população, explica Alex Busque, secretário de Estado de Saúde. O gráfico mostrou no dia 4 de agosto que o Estado do Rio obteve pela primeira vez o menor índice na escala de quatro níveis, além de reduzido, a análise conta com os estágios desacelerado, estável e acelerado. China envia sementes estranhas para vários endereços e o governo pede para que não plantem. Na declaração de conteúdo das embalagens, sempre aparece uma peça de bijuteria diferente, como brincos ou pulseiras. Diferentes pessoas dos Estados Unidos recebendo nos últimos dias pacotes vindos da China. Dentro deles, sementes de alguma planta têm instruções em inglês de como plantá-las, sem especificar o que é. Alguns pacotes diziam ser do Quirguistão e não da China, mas a maioria dizia vir deste último país. A autoridade da Secretaria de Agricultura de 15 Estados Unidos avisou aos residentes para que não plantem as sementes sob nenhuma hipótese. Outra coisa estranha, na declaração de conteúdo das embalagens, sempre aparece uma peça de bijuteria diferente, como brincos ou pulseiras. A coisa passou do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DOH, mostrando que a coisa é mais estranha do que aparenta ser. A primeira suspeita é de que seja um brushing scam. Brushing scam é quando um vendedor que está começando na internet e quer ter avaliações positivas, e então faz compras com diversas identidades e envia para diferentes casos, fazendo com que os sistemas de detecção de fraude de sites de vendas não detectem o que está acontecendo. As pessoas recebem os produtos e é claro que não devolvem, gerando então, após algum tempo, avaliações positivas na página do vendedor. Afinal, estes sites entendem como uma avaliação positiva, alguém que comprou e não reclamou após 15 dias. Mas como a questão se trata de sementes e não fones Bluetooth e com as tensões e como as tensões entre os Estados Unidos cada vez mais crescem, o medo de que seja algo pior alarmou o governo. Seriam sementes modificadas com o intuito de destruir o solo ou espalhar uma árvore daninha que acabe destruindo plantações? Quando a pessoa abre o pacote, encontra as sementinhas pretas e instruções em inglês de como plantar. O ministro das Relações de Estados Unidos da China, Wang Wenbin, afirmou que as etiquetas da embalagem são falsificadas e que o Serviço de Correios da China, o China Post, proíbe estritamente que as sementes sejam mandadas para fora. Agora ele quer que as sementes voltem para a China para ele investigar. Enquanto isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos solicitou que qualquer um que tenha recebido tais sementes não as plante e entre em contato imediatamente com o Departamento de Agricultura da Prefeitura de sua cidade. O departamento afirma que, fazendo isso, alguém vai entrar em contato com a pessoa para dar outras instruções. Estranhão? Algumas sementes foram identificadas, mas elas podem ter sido modificadas de algum modo. Motoboy, vítima de racismo, ganha moto e já tem mais de um milhão de seguidores nas redes. Matheus Fios foi vítima de racismo em um condomínio no interior de São Paulo. O grupo tenta arrecadar R$ 150 mil para ajudá-lo. Matheus Fios foi vítima de racismo ao fazer uma entrega em um condomínio em Valinhos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira. E assim, se tornou personagem de uma notícia triste. No entanto, Moísa Matheus e Ará e o grupo Razões para Acreditar estão agindo para que o entregador também seja o foco de notícias boas. O comediante do SBT presenteou seu xará com uma moto nesta sexta-feira, mesmo por ter se sensibilizado com o fato. Mas ele gerou o Noé, comentou ao relatar nos stories do Instagram, que já tinha encontrado o motoboy. Não é uma moto igual a que o Luciano Huck vai dar, brincou Douglas Nascimento. Eu estou dando a moto para um moleque trabalhar e o Luciano Huck tem de dar a moto para ele de passeio, provocou Matheus Seara. Matheus Pires agradeceu pela atitude dos artistas, as mensagens de apoio que recebeu aos motoboys de Valinhos e aos seus novos seguidores na rede social. Realmente, saber que as pessoas dão valor aos motoboys foi muito bom. Ele já ultrapassou a marca de um milhão de seguidores em seu Instagram. A vaquinha para arrecadar R$ 150 mil para Matheus Pires foi criada pelo grupo Razões para Acreditar. E até a publicação desta reportagem já alcançou R$ 115.468,00, com contribuições de R$ 2.298,00 apoiadores. Após explosões, manifestantes ocupam ministérios em violento protesto em Beirute. Indignação cresce entre os libaneses, quatro dias após a gigantesca explosão que comoveu o mundo. Sábado foi marcado por confrontos, bombas de gás lacrimogêneo e palavras de ordem. Manifestantes enfurecidos ocuparam brevemente vários ministérios em Beirute neste sábado, enquanto a indignação cresce entre os libaneses, quatro dias após a gigantesca explosão que comoveu o mundo. Os manifestantes tomaram à força diversos edifícios governamentais em ações que pareciam coordenadas durante uma manifestação que reuniu milhares de libaneses nas ruas de Beirute para protestar contra a classe política, que eles culpam pelas terríveis explosões que devastaram parte da capital, matando mais de 150 pessoas e ferindo 6 mil. Nos arredores da Praça dos Martes, tradicional epicentro de contestações populares, na capital, houve confrontos entre as forças de segurança, que lançaram bombas de gás lacrimogêneo, e jovens armados com pedras. Para os libaneses, atingidos por uma grave crise econômica, a explosão foi a gota d'água e alimentou um movimento de protesto que havia começado em outubro contra a classe política, considerada corrupta e incompetente, mas que havia perdido força devido à pandemia da Covid-19. Em um discurso transmitido na televisão, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou que irá propor a antecipação de eleições legislativas ao acreditar que somente um sufragio permitirá sair da crise estrutural. O mandatário afirmou estar disposto a permanecer por mais de dois meses no poder, enquanto as suas políticas entram em acordo sobre o tema. A Cruz Vermelha Libanesa informou pelo Twitter que 63 pessoas ficaram feridas na manifestação e foram levadas ao hospital, enquanto outras 173 receberam atendimento médico no local. Enquanto as forças de segurança se concentravam em manter a ordem na manifestação, cerca de 200 manifestantes e líderes profissionais da reserva do Exército tomaram à força a sede do Ministério das Relações Exteriores, proclamando o local sede central da Revolução, segundo imagens transmitidas ao vivo pela televisão. Estamos em guerra. O general da reserva, Samir Ramah, surgiu através de um megafone a população a perseguir todos os corruptos, enquanto manifestantes arrancavam e pisoteavam o retrato do presidente Michel Aon. O exército enviado para reforçar a segurança, retirou horas depois os manifestantes com o uso de balas de borracha e gás lacrimogênio. Ao grito de Abaixo o reino dos bancos, outro grupo de manifestantes invadiu a sede central da Associação de Bancos, no centro da capital, e atiraram fogo no local antes de também serem expulsos pelo exército, segundo um fotógrafo da AFP que acompanhou os faços. Outros manifestantes tomaram o Ministério do Comércio, assim como o de Energia, segundo a televisão local. A polícia libanesa informou pelo Twitter que um agente de segurança morreu nos confrontos após um ataque ao Hotel Legrei, enquanto ajudava pessoas que estavam presas no edifício. Na Praça dos Martes, o lema de militares de pessoas era Dia do Julgamento, com a instalação de guilhotinas de madeira nas ruas. A hashtag em Forquenheiros circula há vários dias nas redes sociais. Vingança! Vingança! Até a queda do regime! Gritavam os manifestantes, alguns usando máscaras, outros bandeiras ou retrato das vítimas da explosão, enquanto as forças de segurança tentavam impedir alguns grupos de avançar em direção ao Parlamento, de acordo com correspondentes da AFP. 21 desaparecidos. Um incidente de terça-feira no Porto, cujas circunstâncias ainda não estão claras, tenha sido causado por um incêndio que afetou um enorme depósito de nitrato de amônio, um produto químico perigoso. O desastre deixou pelo menos 158 mortos, mais de 6 mil feridos, incluindo 120 em estado crítico, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, além de quase 300 mil desabrigados. O Ministério também revisou o número de pessoas desaparecidas, indicando que agora seria de 21 contra os cerca de 60 previamente informados. A Embaixada da CIA anunciou neste sábado que 43 de seus cidadãos estão entre as vítimas. E a Holanda anunciou que a esposa de seu embaixador no Líbano, Jan Valtemannes, faleceu em recorrência de ferimentos sofridos nas explosões. O presidente Michel Aon, cada vez mais criticado, deixou claro na sexta-feira que se opõe a uma investigação internacional, dizendo que as explosões poderiam ter sido causadas por negligência ou por um míssil. Cerca de 20 funcionários do Porto e da Alfândega foram presos, segundo fontes judiciais de segurança. 20 funcionários, vai vendo. Neste contexto, o líder do partido Kataer, Sami Gemmael, anunciou neste sábado sua renúncia, junto com outros dois deputados do histórico partido cristão, após o desastre no Porto, dizendo que havia chegado a hora de construir um novo Líbano. Sua renúncia acontece após uma decisão semelhante por dois outros parlamentares nesta semana. Vídeo-confeiência de doadores. Dois dias após a visita de Macron, que criticou severamente a classe política, uma videoconferência de doadores em apoio ao Líbano, acontecerá no domingo, coorganizada pela ONU e pela França, segundo informou a presidência francesa, a AFP. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que participará. Todo mundo quer ajudar, tweetou. O Líbano atravessa uma severa crise econômica, depois de não pagar sua dívida e seus líderes não conseguirem chegar a um acordo sobre o resgate econômico com o Fundo Monetário Internacional, FMI. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que viajou a Beirute para mostrar a solidariedade dos europeus, assegurou aos libaneses que eles não estão sozinhos. A União Europeia já liberou 33 milhões de euros. O chefe da Liga AB, Ahmad Abu Ghayt, junto com o vice-presidente turco, Fuat Oktay, e o ministro das Relações de Teios, Mevlid Cavusoglu, também visitaram Beirute para segurar seu apoio. Na coluna carnavalesco, com a vacina contra a Covid-19, Jorge Perlingeiro, Jorge Perlingeiro, com samba de primeira, vai vendo. Com a vacina contra a Covid-19, Jorge Perlingeiro defende desfiles no meio do ano. Responsável pela leitura das notas do carnaval do Rio de Janeiro, Jorge Perlingeiro torce que a vacina contra a Covid-19 vive realidade, que as escolas de samba do grupo especial decidam realizar o carnaval de 2021 no meio do ano. Estou louco para que o carnaval, porque ele não pode esperar até 2022. Isso esvazia o espetáculo, a comunidade. Julho é um mês de férias, não chove, é fresco, o turismo é grande, tem tudo para dar certo. Por isso, eu sou o contrário a cancelar, disse Perlingeiro em entrevista ao portal Yahoo. Só se for agora! Jorge Perlingeiro, aliás, só se for agora, quem começou com isso foi a cantora Alcione, quando o Jorge Perlingeiro estava comandando, se eu não me engano, o Samba de Primeiro, o Apechou, na época da TV Tupia, do Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar. Jorge Perlingeiro citou que os desfiles da escola de samba são importantes na geração de emprego e renda do setor de turismo e os demais segmentos da economia do Rio de Janeiro. O carnaval, que é um produto de primeira necessidade para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente em momentos difíceis como os que vivemos, é importante que tenhamos essa válvula de escape para trazer alento para o povo. Maravilha! Vai mesmo, Jorge! E agora o esporte. Turner decide transmitir campeonato brasileiro e vai exibir jogos de clubes cariocas. O programa do americano deverá enfrentar a batalha judicial com a Rede Globo. Após alguns dias de suspense, a Turner decidiu que irá transmitir o campeonato brasileiro. A programa do americano deverá enfrentar a batalha judicial com a Rede Globo, porém, entende que a medida provisória é 984, que dá ao mandante o direito de transmissão dos jogos, dá direito a ela de transmitir os confrontos. Com isso, alguns jogos de clubes do Rio de Janeiro vão ser transmitidos por ela. As informações são do UOL. O portal afirma que a Turner deverá usar a MP do mandante até ela terminar sua validade em meados de outubro, caso não seja aprovada no Congresso Federal. A tendência é que o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Democratas do Rio não coloque a medida do presidente Jair Bolsonaro para votação. Com isso, ela deve calucar ao fim do prazo de 120 dias. De acordo com o portal UOL, houve um acordo da Turner com os oito clubes com o contrato ativo paixiano Palmeiras, Santos, Fortaleza, Ceará, Bahia, Atlético Paranaense, Inter de Porto Alegre e Coritiba para o pagamento de cotas previstas paixiano e a manutenção das transmissões na TNT em 2020 e 2021. Confie os jogos dos clubes do Rio que devem ser transmitidos pela Turner. Coritiba e Flamengo pela terceira rodada. Ceará e Vasco pela quarta rodada. Atlético Paranaense e Fluminense pela quinta rodada. Bahia e Flamengo pela sétima rodada. Atlético Paranaense e Botafogo pela nona rodada. E Ceará e Flamengo pela décima rodada. Na reportagem de Malo César, Malo César, o comentarista Malo César, né? Malo César afirma que proposta vantajosa do Benfica por Bruno Henrique é quase impossível. A equipe portuguesa tem interesse na contratação do atacante. Após o rumor de que o Benfica tem interesse na contratação de Bruno Henrique, tanto os representantes do jogador quanto os dirigentes do Flamengo fizeram questão de negar qualquer oferta da equipe portuguesa pelo atacante. Na opinião do comentarista do ESPN no Brasil, Malo César Pereira, dificilmente o Benfica terá condições de fazer uma oferta vantajosa pelo jogador. Eu acho que seja quase impossível o Benfica fazer uma proposta em torno dos 30 milhões de outros, algo que seria vantajoso pelo Bruno Henrique, devido à idade. Primeiro, porque o clube nunca fez uma contratação desses valores na sua história. Segundo, porque está tendo dificuldades para contratar jogador com valores mais baixos, como Everton no Grêmio e Pedrinho do Corinthians, afirmou. Bruno Henrique foi um dos principais destaques do Flamengo no ano passado. Vice-artilheiro da temporada, o jogador chegou a ser convocado por Tite para a seleção brasileira, após as grandes atuações que teve com a camisa do Clube Caioca. Malo César vê Domenic Torrent com perfil diferente do vaidoso Jorge Jesus. O treinador do Flamengo faz a sua estreia neste domingo. O treinador Domenic Torrent vai fazer neste domingo a sua estreia pelo Flamengo. Ao analisar o novo técnico do Flamengo, o comentarista Malo César Pereira afirmou que o espanhol parece ter um perfil diferente de Jorge Jesus. Jorge Jesus, ex-comandante do Clube Caioca. Domenic, eu imagino que ele não vai fazer mudanças profundas de casa no time em que ele herdou do Jorge Jesus. Até porque as aparições dele me parecem muito políticas em rede social e tal. Demonstrações de estou chegando, chegando manso. Ele parece ter um perfil bem diferente do seu antecessor, que é um cara extremamente vaidoso. Chegou dando murro na mesa, pois encontrou uma casa desarmada. Disse em participação do podcast, posse de bola. Na opinião dele, Torrent vai encontrar uma casa arrumada e boas condições de trabalho no Flamengo. Domi encontrou a casa arrumada. O trabalho dele é muito facilitado em relação ao que aconteceu há um ano, aproximadamente, um pouco mais, quando Jesus chegou ao Flamengo e encontrou quase que terra arrasada. Não tinha ali para aproveitar. Finalizou. Jorge Jesus fala sobre troca de farpas com Renato Gaúcho. Jogamos quatro jogos e ele perdeu três. O treinador português foi criticado pelo técnico do Grêmio. Em entrevista ao canal do Benfica, o treinador Jorge Jesus falou a respeito das trocas de farpas que teve com o técnico Renato Gaúcho durante sua passagem para o Flamengo e até mesmo sobre a crítica que recebeu do brasileiro nos últimos dias por supostamente ter ligado para o atacante Everton. O míster deu um alfinetado no ex-atacante, relembrou-se confronto entre os dois técnicos em 2019. É claro que ele não morre de amores por mim. Jogamos quatro jogos. Não perdeu todos, mas perdeu três. Mas faz parte da vida dos treinadores, afirmou o ex-treinador do Flamengo. No ano passado, as equipes se enfrentaram em quatro jogos, sendo dois pelo brasileiro e dois pela Libertadores. No mais marcante e decisivo, o Flamengo derrotou o Grêmio por 5 a 0 e avançou para a final da Libertadores contra o River Plate. E ganhou de virada do River, por 2 a 1, lá no Pêgo, em Lima. Era para ser em Santiago, no Chile, mas aí deu problema e tal no Chile. A final foi transferida para a Lima, no Pêgo. Inclusive foi sede dos Jogos Pan-Americanos, no ano passado, em 2019. Rafa Kalimann assume que está... Na coluna de Fábio Oliveira, Rafa Kalimann assume que está conhecendo melhor Daniel Caon. O compositor está na casa da influenciadora. Essa tão-mês coluna já vinha cantando a pedra há algum tempo que Rafa Kalimann, vice-campeã do BB20, vivia um aferro com o ex-caso-divíduo Daniel Caon. Eles evitaram ao máximo compartilhar o relacionamento com os seguidores. Mas bastou um deslize e ponto. A verdade veio à tona. Uma prima de Rafa publicou um vídeo de um encontro da família na preparação de pamunhas neste sábado, dia 8, e um carro foi mostrado na garagem. Um veículo que os fãs do casal logo reconheceram e garantiram ser do compositor. E aí a vice-campeã do BB20 não teve mais como negar. Não queremos rotular, eles estão juntos, porque estão passando pelo processo de conhecer, conversar e ver se vai dar certo. Estou tentando viver isso como qualquer outra pessoa veria, se impressionar e sem colocar rótulos que a mídia quer colocar, contou Rafa à coluna. Depois os dois posaram juntos. Assim que foi eliminado da casa de vidro do BBB, Daniel assumiu que já tinha ficado com Rafa em 2014. Caron está na casa da arroba Rafa Kalimann, com dois N no final. Underline, que é o underscore, que é aquele sinal, aquele tracinho de baixo. Arroba Rafa Kalimann, com dois N. Rafa Kalimann, tracinho de baixo. Ou underline, o underscore, Agora, olha o carro dele aí nos stories da Primavela, o Land Rover. pique.twitter, com dois T's, né? .com, barra 3KR, K e o R são maiúsculos, B e Q WPVS, B e Q WPVS, todas minúsculas, tá? Foi o que disse John John, cuja conta dele é arroba John777 underscore, ou underline, aquele tracinho de baixo, né? que a conta dele não tem ideia. Chica Xavier morre aos 88 anos no Rio. Atriz foi vítima de um câncer no pulmão. A atriz Chica Xavier, de 88 anos, morreu na madrugada deste sábado, vítima de um câncer no pulmão. A veterana estava internada desde quarta-feira no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Luana Xavier, neta da atriz, contou que o câncer pegou todo mundo de surpresa e só foi diagnosticado recentemente em estado já avançado. Em março deste ano, fizemos uma série de exames, porque ela estava com suspeita de pneumonia. Mas, por ela ser idosa e estarmos passando por uma pandemia, a indicação da médica foi esperar passar esse período. Não imaginávamos que o isolamento social iria doar tanto. Quando ela começou a apresentar uma respiração muito dificultada na quarta-feira, decidimos trazê-la ao hospital. E recebemos o diagnóstico câncer no pulmão, já em metástase, disse a neta da atriz ao RJTV. Não sei se é RJ1 ou RJ2, mas enfim. A gente tem uma frase que é Francisca Xavier, 88 anos de amor e de fé, não tem ninguém que não tenha algo bom para falar dela. Ela nunca fez uma vilã. Essa data, 8 de agosto, traz um significado de infinito e a minha avó é o próprio infinito. Tudo o que ela deixou é um legado para sempre nas nossas vidas. Completou o ano. Francisca Xavier Queiroz de Jesus nasceu em Salvador, na Bahia, em 1932. Ela atuou em novelas de grande sucesso, como Sim, a Moça e Renascer. No total, a veterana participou de 26 novelas na TV Globo, além de produções nas televisões Bandeirantes, na extinta Rede Manchete e na TV Educativa, do Rio de Janeiro, atual TV Brasil. A atriz também atuou no clássico do cinema O Assalto ao Trim Parador, de 1962, dirigido por Berta Arias. Debilitada, Chica estava fora das telinhas há 8 anos. Seu último trabalho na TV foi na novela Cheias de Chá. Aliás, a TVE se fundiu com a TV Nacional de Brasília, a TVE do Rio e do Marinhão se fundiram com a TV Nacional de Brasília e foi criada a TV Brasília. Isso em 1997. Para fazer 13 anos, só em dezembro. Agora, na coluna da Fábio Oliveira, tive muito medo contra a atriz Sinalial sobre a Covid-19. A atriz ficou cinco dias internada em uma clínica e teve pneumonia em razão à doença. A atriz Sinalial comemorou a vitória contra a Covid-19 nas redes sociais neste sábado, dia 8, após passar cinco dias internada na Casa de Saúde de São José, numa Itazão, a sul do Rio. Ela fez questão de agradecer a equipe médica antes de ter auto-hospitalar e ainda compartilhou um clique com o grupo e segurando um cartaz. Eu venci a Covid-19. Venci o coronavírus, mas o meu corpo ainda está muito fraco. Eu que nunca fumei e sempre pratiquei atividade física, tive 25% do pulmão comprometido. Então, é de extrema urgência conscientizar as pessoas. Explicou Sinalial que teve pneumonia em razão à doença. Tive muito medo. Foi uma experiência assustadora. Lembrou? Maíra Card revela que não tem se depilado. Vocês não viram a minha Cláudio Rana. Empresária brinca que pretende ficar cabeludo por três anos como castigo por conta da última enrascada. Maíra Card usou os stories neste sábado, dia 8, para falar um pouco da autoestima e revelou estar sem se depilar há algum tempo, para a surpresa de algumas amigas. Estou com as minhas amigas e elas estão me zoando porque a minha perna está cabeluda, porque estou há um tempão sem me depilar. Mas não é só as pernas que estão cabeludas. Vocês não viram a minha Cláudio Rana, meu filho. Ninguém está vendo isso aqui. Eu estou liberto e ninguém vai ver a minha pereca, para não dizer outra coisa, né? Quero ela do jeito que eu quiser. Eu quero ver arbicho grilo e minha autoestima está muito boa. Quero minhas axilas cabeludas, minhas pernas cabeludas e a minha pereca, para não dizer outra coisa, também cabeluda. Eu quero todos os meus pelos fazendo tranças, brincou a empresária que nem quis ouvir o conselho de uma das amigas sobre arrumar algumas pessoas para ajudar no problema. Não quero ninguém para me ajudar, porque eu estou mal, estou de mal com ela. A última vez ela me colocou numa enrascada e por isso vai ficar de castigo. No mínimo três anos aqui dentro de castigo para aprender a escolher melhores pessoas, comentou Maíra. Vocês não viram a minha Cláudio Rana, brinca a maior carta que revela estar sem se depilar há um tempo. pic.twitter.com.br D minúsculo, F maiúsculo, número 3, W minúsculo, V maiúsculo, I minúsculo, D minúsculo, W minúsculo, F minúsculo e A minúsculo. A Fábio Oliveira tem conta no Twitter, que é arroba Oliveira Fábia Underline, ou underscore, ou aquele tracinho de baixo. Arroba Oliveira Fábia Underline, ou underscore, ou... Tracinho de baixo, hum? É isso. A conta dela no Twitter. Agredida pelo ex, a atriz vive-se escondendo. Não tenho residência fixa. Cristiane Machado relata ter desenvolvido anuexia e ter crise de ansiedade frequentemente por causa da sensação de medo e perseguição constante. Cristiane Machado gravou as agressões que vinha sofrendo por parte do marido, com câmeras escondidas no quarto do casal. Em novembro de 2017, a atriz Cristiane Machado se casou com o empresário e ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores. Um ano depois, em novembro de 2018, a atriz divulgou para a imprensa um vídeo em que o marido agredia verbal e fisicamente, tentando sufocá-la com um fio de telefone. E Sérgio foi preso por violência doméstica e tentativas de feminicídio. Hoje, faz pouco mais de um ano e meio que o caso de Cristiane veio a público e o delas conversou com a atriz jornalista. Ela revela sofrer com os impactos do estresse pós-traumático até hoje. Relata ter desenvolvido anuexia e ter crise de ansiedade frequentemente por conta da sensação de medo e perseguição constante. Meu agressor ficou quase oito meses em um presídio de Bangu e saiu com uma medida cautelar porque a prisão era preventiva. Ele usa uma tornozeleira eletrônica e está em prisão domiciliar. De finais de semana e feriados, ele tem que ficar em casa. Nos dias de semana, ele só pode sair para trabalhar, conta Cristiane. A atriz, uma das primeiras mulheres do Rio de Janeiro, é ter acesso a um pager que é conectado à tornozeleira do criminoso e apita se ele estiver próximo da vítima ou se tirar a tornozeleira. Segundo ela, desde que Sérgio saiu da prisão, o aparelho já foi acionado em torno de sete vezes. Por conta desses avisos, eu vivo sob muita tensão. Todas as vezes que o aparelho me notificou, eu comuniquei à justiça. Mas leva tempo até alguma coisa ser feita. Enquanto isso, a gente tem que se virar. Por isso, não tenho residência fixa e todas as minhas bases são cercadas por câmeras. Relata. Violência continuada. Cristiane diz temer não apenas pela violência que já sofreu. Ela afirma que continua sendo perseguida na internet com a criação de perfis falsos que fazem comentários negativos e injuriosos sobre ela. Essas pessoas já foram identificadas e por isso eu sei que são pessoas ligadas a ele. É impressionante que a maioria são homens agressores que foram condenados pela lei Maria da Penha. Para a atriz, é muito importante ter noção do tipo de agressor que a mulher está lidando. Um agressor com condições financeiras mais baixas, com menos acesso à cultura, é diferente de um agressor com estudo, dinheiro, influência, que também é branco e um ex-diplomata que atende, aliás, que entende de leis. Eu continuo na luta e é muito difícil lidar com isso porque eu me sinto desprotegido o tempo inteiro. A única força que eu tenho sou eu, até porque quero proteger meus pais. Meu pai tem deficiência visual e minha mãe tem deficiência física. E eles foram ameaçados de morte caso eu não entregasse o certo para a polícia, continua. Para a atriz jornalista, que se tornou uma grande ativista no enfrentamento da violência doméstica, o que falta na justiça brasileira é mais agilidade para lidar com a violência que acontece após a denúncia. Segundo ela, as mulheres são incentivadas a denunciar, mas depois que denunciam, não tem respaldo para continuar se protegendo das violências que continuam acontecendo. Além do pager, a vítima também usa o aplicativo Linha Direta da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele está em contato com o CEO para lançar uma funcionalidade no aplicativo que vai levar seu nome. A nova função está sendo idealizada para ajudar mulheres que foram violentadas a terem mais provas para apresentar a justiça. Vida profissional e financeira. Ele também pratica uma violência material contra mim para que eu não trabalhe. Ele usa perfis falsos para falar em mal de mim. As pessoas podem achar que aquilo é verdade e até eu provar que não é. Já perdi muito tempo e oportunidades, além do fruto do meu trabalho, que é a minha imagem, fala a atriz. Cristiane Machado está escrevendo um livro sobre violência contra mulheres, falando sobre outros casos, sobre sua própria trajetória, pois quer recuperar a vida e deixar de ser refém de ataques de bocotes. Para você ter uma ideia, eu fiz uma live sobre violência doméstica com algumas mulheres e elas foram intimidadas. Todo lugar que eu apareço, as pessoas que estão comigo são perseguidas, justamente para que elas fiquem com medo de serem vistas comigo e, consequentemente, isto atrapalha o meu sustento. Cristiane acredita ter a missão de usar sua voz para libertar outras mulheres que vivem em situações parecidas com a dela. Diz que ela tem muito medo, mas que também tem coragem para enfrentar todas as dificuldades. Para ela é uma conquista ter conseguido que um ex-diplomata muito influente fosse condenada a três anos de prisão. Espero que a mulher que está passando pela agressão hoje tenha uma história diferente da minha e, consequentemente, a próxima, melhor ainda, para que esses casos sejam coibidos com mais agilidade. A gente teve um avanço muito grande com a lei Maria da Penha. Ou hoje o melhor eu sou poderia estar nas ruas completamente livre. Pat Kovic casa a filha em cerimônia intimista na Sérvia. Ex-jogador do Flamengo fala da emoção de ver sua filha se casando. Grande jogador e ídolo do Flamengo, o ex-atleta e hoje comentarista do Sport TV, Dejan Pat Kovic, de 48 anos, já passou por muitas emoções ao defender a camisa rubro-negra. No entanto, o sentimento de ver e celebrar o casamento de sua promogênita Ana, de 23 anos, com Dwan Sdravkovic, de 29, ultrapassa qualquer alegria que já tenha sentido. A pandemia global e a situação do mundo como um todo preocupa, é claro, mas não tira a alegria do ex-jogador, como ele mesmo define. É uma mistura de alegria e emoção muito grande para mim. Porém, na situação atual em que a gente está, com todo esse isolamento, muitas coisas mudaram, como a festa que foi planejada por quase um ano. Fico reflexivo com tudo isso. Revela Pat Kovic, que nasceu na antiga Yugoslávia, atual Sérvia. Tivemos todos que nos adaptar com a atual realidade que estamos vivendo. Não é fácil, mas estamos todos nos cuidando bastante, sempre usando máscaras e mantendo a distância. Mesmo não tendo toda a família por perto e os amigos, eu e minha mulher nos sentimos realizados. Completa Pat Kovic, que tem um enorme carinho do povo brasileiro. A cerimônia e celebração da união do casal ocorreu no leste europeu e, devido aos problemas causados pela pandemia, não houve festa. E sim, apenas o casamento civil, com os familiares e pessoas mais próximas acompanhando o momento. Apenas meus pais, minha irmã e a mãe do meu noivo e os padrinhos estiveram em presença. Decidimos cancelar a festa de casamento e a cerimônia na igreja em junho, em cima da hora, pois não queríamos colocar ninguém em risco, apesar de várias pessoas terem feito festas de casamento aqui na Sérvia nos últimos meses, disse Ana. A noiva que também é cantora, escolheu um vestido elaborado pelo estilista Lorenzo Rossi, o qual usaria no grande dia. Como saia volumosa em um cinto de bordaço pelo cumprimento com os pais de Farrowsky e Belas, Ana ainda fez a opção por usar o fio Eno por receio do futuro. A ideia ainda é a realização do casamento em uma igreja em si, e não apenas no civil. Fizemos fotos, como se fosse um conto de fados. Eu me sinto uma princesa como meu príncipe. Nós pretendemos nos casar na igreja no futuro, mas não sabemos se faremos uma festa quando tudo passar. Justamente por isso, eu e o Duan resolvemos fazer um ensaio fotográfico com a roupa que iremos usar. Os cliques com a família toda foram feitos dentro de casa. Em Ni, e as do casal sozinho foram retiradas pelas paisagens e pontos turísticos na cidade perto de Nicabanja. Os planos dos noivos incluíam uma lua de mel romântica na capital da França, Paris. Todavia, a mesma teve ser adiada indefinidamente. Apesar disso, Ana mantém o otimismo por uma melhoria da situação atual. Ela ainda conta uma curiosidade sobre ambas as famílias. Tudo foi adiado às pressas, mas eu tenho certeza de que logo logo tudo isso vai se acalmar e passar. E vamos fazer a celebração que sempre sonhamos. Especialmente em Ni, cidade onde as nossas famílias moram, diz ela. Aliás, os dois clãs são amigos há anos. Meu avô era o melhor amigo do pai do meu noivo. Não tinha como a gente não se apaixonar. Brinca. Repórter Marina Arujo joga vôlei com amigos em Praia do Rio. Jornalista se divertiu nas areias do Leblon, na zona sul do Rio. A repórter da Globo, Marina Arujo, aproveitou a tarde de sexta-feira para ir à praia. A jornalista jogou uma partida de vôlei com amigos nas areias da praia do Leblon, na zona sul do Rio. Em junho deste ano, Marina foi feita refém na sede da Globo por um homem que invadiu o local e procurava por Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional. Na ocasião, Marina falou sobre o episódio nas redes sociais. Agradeço imensamente pelas mensagens de solidariedade e carinho depois do episódio. Me vi em uma situação limite, incontrolável, mas tentei manter a calma. Tive fé. Falei o que podia para acalmar os ânimos. Contei histórias e deu certo. Agradeço ao coronel Heitor e à Renata e todos que ficaram do meu lado até eu vir para casa. Escrevi. Tami Miranda posa para o ensaio de Dia dos Pais. Ele posou com Bento, fruto de seu casamento com Andressa Ferreira. Tami Miranda e seu filho Bento, de sete meses, protagonizaram um ensaio fotográfico para lá de fofo em comemoração ao Dia dos Pais. Bento é fruto do casamento de Tami com a ex-assistente de pau com Andressa Ferreira. Recentemente, a escolha de Tami para estrelar a campanha de Dia dos Pais de uma marca de cosméticos causou polêmica nas redes sociais. Inclusive, a Andressa Ferreira, se eu não me engano, foi assistente de palco, não me lembro se do Melhor do Brasil ou se foi do programa Legendas da Record. Bom, mas enfim. Acho que foi do Legendas da Record, na época do Marcos Mion. Não, na época não, quando o Marcos Mion apresentava o Legendas. Morre o publicitário Enio Mainardi, com coronavírus aos 85 anos. Pai do jornalista Diogo Mainardi, do site O Antagonista, estava internado com Covid-19. Morreu neste sábado o jornalista, escritor e publicitário Enio Mainardi, pai do jornalista Diogo Mainardi, do site O Antagonista. Enio, que tinha 85 anos, estava internado com Covid-19. Em seu site, em O Antagonista, Diogo Mainardi, disse que o último encontro com seu pai foi no dia 26 de abril de 2016. Viajei a São Paulo com meu filho mais velho e o deixei na casa de meu pai. Eles gravaram vídeos juntos. É assim que vou recordá-lo, com esse amor exuberante. Na década de 1970, Mainardi criou a agência de publicidade Pro-AM, responsável por importantes campanhas publicitárias de marcas fortes, tais como Tostinhos, Jurema, Bonzo, Sica, Olio Lisa e Smirnoff. A primeira notícia a ser admitida no Notizap é Onça e vaca fazem amizade e são fotografados em fazendas de Mato Grosso. Uma onça e uma vaca fizeram amizade e foram fotografados em uma fazenda de Mato Grosso. Após perder a mãe e ser amamentada pela vaca, quando filhote, a onça agora adulta volta para visitar todos os vídeos. O reino animal também é repleto de histórias impressionantes. E se tem algo que deixa os internautas curiosos e até como visam as redes sociais, são os famosos cliques ou fotos de fláguas surpreendentes à natureza, mesmo quando não são verdadeiros, como é o caso do nosso desmentido de hoje. Uma publicação que começou a circular recentemente no Facebook, dá conta de que uma onça e uma vaca fizeram amizade e foram fotografadas em uma fazenda de Mato Grosso juntinhas, algo que jamais poderia ser visto facilmente na vida animal. De acordo com a postagem, a amizade teria acontecido por um motivo bem fofo, que é explicado junto à fotografia, que está sendo compartilhada. Após ser encontrada por caçadores, ainda filhote, ao lado da mãe morta, a onça teria sido levada para a fazenda para ser amamentada pela vaca. Depois de crescer o suficiente, foi devolvida à mata. No entanto, tempos depois, os caçadores passaram a notar pegadas de onça no pasto, sem que nenhum bezerro fosse atacado. Logo, tiveram a ideia de colocar câmeras noturnas para entender o que estava acontecendo. E foi aí que tiveram a surpresa de descobrir que a onça que fazia as visitas ao pasto durante a noite era aquela que haviam achado quando o filhote, que agora, depois de adulta, voltava para visitar a vaca que lhe amamentou. Uma linda história, não é? Confia em seguir o texto original da publicação, que está compartilhando a imagem da onça e da vaca juntas. Trabalhadores de uma fazenda no Mato Grosso encontraram um filhotinho de onça ao lado do corpo de sua mãe, que tinha sido morta por caçadores. Levaram o filhote para a sede da fazenda e o colocaram para mamar em uma vaca. Tempos depois, quando o filhote já havia crescido o suficiente, o soltaram na mata, bem longe da fazenda. De uns tempos para cá, começaram a notar pegadas de onça pelo pasto, mas não deram falta de nenhum bezerro e resolveram colocar câmeras no troço para veriguar o que estava acontecendo. E foi então que tiveram uma surpresa. Aquele filhote de onça que havia um salvo, agora adulto, visitava todas as noites a vaca que o amamentou. Deita e descansa junto com ela. Isto é a divina manifestação do amor divino. Agora, vamos falar a verdade. Será que onça e vaca fizeram amizade e foram fotografadas em fazenda de Mato Grosso? A publicação realizou rapidamente e gerou vários likes e comentários sobre o suposto caso de amor entre mãe e filha. Mas será mesmo que a onça e a vaca fizeram amizade e foram fotografadas juntas em uma fazenda de Mato Grosso? A resposta é não. E o porquê? Nós te contamos agora. Para começar, a mensagem da publicação que está compartilhando a foto carrega todas as características de fake news. É vaga, não diz quando e qual é o nome da fazenda em que foi registrado tal flagra. Alarmista, tenta gerar compartilhamentos. Possui erros de português e não cita fontes confiáveis que possam confirmar toda a história contada. Em segundo lugar, não é de agora que vemos nas redes sociais boatos sobre animais e coisas bizarras que aconteceram e que deixam os internautas boquiabertos. Aqui mesmo no Vasco.org, nós já desmentimos vários deles, como aquele curioso caso que dizia que uma onça parda estaria passeando livremente no Morro da Urca, no Rio, por causa do isolamento social na pandemia. A história de que um caranguejo gigante estaria atacando banhistas em uma praia do Brasil, ou ainda o boato de que girafas na Austrália estavam saltando de trampolim, fazendo acrobacias e mergulhando na água. Além disso, ao buscarmos pela tal imagem da onça e da vaca, descobrimos que, apesar de ser verdadeira, sim, achamos isso muito louco, a história é falsa. Na realidade, a foto em questão, e várias outras, foi tirada em 2002 na Índia, e não em 2020 em Mato Grosso. Mais do que isso, a história chegou a ter outras versões para explicar a convivência amigável da onça e da vaca, como a que dizia que a onça teria invadido o pasto para se aquecer do frio no oeste da Bahia, o que também não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. A história real da imagem tem 17 anos, e vem lá do vilarejo de Antoli, descrito de Vadordara, estado de Gujarat, na Índia. No verão de 2002, um leopardo passou a ser visto com frequência no canavial de Antoli. Era uma fêmea que, após a devastação total da floresta para dar lugar às passagens, viu naquele canavial um bom esconderijo para criar seus filhotes, além de melhores chances de alimentá-los, já que ali havia um grande fluxo de médias e pequenos animais para caçar. Após a reclamação dos moradores sobre a onça e o filhote passearem pelas redondezas do vilarejo, a onça-mãe foi capturada pelas autoridades governamentais em setembro daquele ano e o solta em uma floresta próxima. Um mês depois, as reclamações voltaram a surgir, esta vez por conta do filhote da onça capturada, que também era a fêmea, e continua vagando por ali. E foi aí que, em uma noite, um idoso de 60 anos que criava uma vaca, um bezerro, búfalo e dois novidos, se deparou com uma surpreendente cena que deu origem à fotografia e que se repetiu por muitas noites. O leopardo filhote, a fêmea e a vaca, de um simpático convivendo muito bem, como se fossem mãe e filho. A curiosa amizade entre os dois animais se espalhou rapidamente, atraiu a atenção de fotógrafos e amantes da natureza. Houve várias tentativas fracassadas de capturar o leopardo, mas só fizeram com que ele desaparecesse, e nunca mais fosse visto no local. Especialistas tentaram explicar o comportamento do animal. Para eles, sem a mãe, o leopardo teria encontrado na vaca, por alguma razão, características maternais, o que fez com que ele fosse visitar todas as mães. Resumindo, a publicação que dá conta de que uma onça e uma vaca fizeram amizade e foram fotografados em uma fazenda em Mato Grosso não é verdadeira. Apesar de a imagem ser real, não foi registrada em Mato Grosso, e nem foi em 2020. A foto foi tirada na Índia, 18 anos antes, em 2002, quando o leopardo passou a visitar uma vaca no vilarejo de António, após a mãe ser capturada e solta em uma floresta próxima. Para especialistas, ele teria visto na vaca características maternais, por ainda ser um filhote. China está enviando sementes e ervas envenenadas para os Estados Unidos e outros países. China enviou pacotes com sementes, raízes e ervas envenenadas para vários países com o objetivo de assassinar a população terrestre. Nos últimos dias, uma história um tanto quanto bizarra ganhou atenção do público e espaço em veículos de comunicação. Isto porque sementes misteriosas estão aparecendo em diversos endereços ao redor do mundo sem que as pessoas as tenham solicitado. O remetente de todos os pacotes? China. Casos foram registrados nos Estados Unidos, Japão, Canadá e até no Reino Unido da Grã-Bretanha. O fato é que muita gente ficou assustada com a bizarra coincidência. E, claro, a situação serviu de enredo para as novas teorias da conspiação. Recentemente, diversas publicações sobre o assunto começaram a pipocar nas redes sociais. De acordo com elas, as sementes misteriosas, na verdade, tratam-se de sementes, raízes e ervas envenenadas. Ainda segundo a publicação, o objetivo seria simples. Envenenar o mundo e terminar de assassinar a população terrestre. Confira. São três versões. Brasil. Alerta. Urgente. Se liga, galera. A China comunista agora está nos enviando raízes e ervas envenenadas para terminar de assassinar a população terrestre. Versão 2. Agora a China enviando pacotes estranhos com sementes envenenadas quer matar de vez o mundo. Versão 3. China quer envenenar o mundo. Sementes envenenadas vindas da China e está nos jornais aqui dos USA. Dos Estados Unidos. Agora vamos falar a verdade. Será que a China está enviando sementes e ervas envenenadas para a China e para outros países? Esta informação tem dado o que falar e as agências responsáveis pelo assunto de diversos países já estão investigando o caso. Mas será que essa história de que a China está enviando sementes, raízes e ervas envenenadas para todo mundo é verdade? A resposta é não. Vamos aos detalhes. Para o começo de conversa, as publicações seguem aquele velho boato de fake news na internet. Elas são vagas, bastante alarmistas, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis. Se a história terminasse aí, ainda seria possível argumentar. Mas acontece que desde o início da pandemia da Covid-19, a China tem sido atacada de todas as formas. A equipe do boato.org já desmentiu inúmeras fake news relacionadas ao assunto, como a que dizia aqui. A vacina contra a Covid-19 produzida pela China teria um nanochip 5G. Também a que indicava que a vez para a assassina que teria sido encontrada nos Estados Unidos foi fabricada em laboratórios na China. e, por fim, a que apontava que a China está enviando máscaras contaminadas com o novo coronavírus para o Brasil. É fato que a situação de sementes da China enviada para diversos países do mundo é real e está dando o que falar por aí. A situação, inclusive, tem sido relatada em diversas fontes confiáveis do mundo todo. Entretanto, não existe um relato sequer sobre o envenenamento ou morte de quem entrou em contato com o material. Se as sementes realmente estivessem contaminadas, com certeza alguém já teria passado mal ou até mesmo morrido em decorrência do contato. Nos últimos dias, as autoridades dos Estados Unidos descartaram a hipótese de veneno. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDA não só confirmou que as sementes não estavam envenenadas, como também identificou as espécies dos materiais coletados. Segundo o órgão, tratam-se de sementes de mostarda, repolho, glória da manhã, que é uma espécie de trapadeira, hortelã, sálvia, alicrim, lavanda, hibisco e alguns tipos de rosas. A orientação da USDA é para que as pessoas não abram os pacotes e nem tentem plantar o material, porque algumas espécies podem ser invasivas, se não manejadas corretamente, como a trepadeira. Ou as sementes podem ser portadores de agentes causadores de doenças, o que pode causar impacto no setor agrícola do país. Além disso, as autoridades dos Estados Unidos intensificaram que o envio aleatório na realidade nada mais é do que um brushing scam, que é o varrimento. Essa é uma tática usada por vendedores para aumentar a visibilidade do produto. Por meio dela, vendedores enviam produtos baratos, sem ser solicitado para render isso aleatório. Após o envio, o vendedor apresenta avaliações positivas dessas pessoas, como se elas fossem clientes reais. Com isto, há o aumento dos índices de vendas e avaliações positivas, fazendo com que o produto apareça como um dos mais procurados e ganhe maior visibilidade e destaque na plataforma. Em resumo, a história que diz que sementes, raízes e ervas emelenadas estariam sendo enviadas da China para o resto do mundo para matar a população é falsa. As sementes, de fato, foram enviadas para alguns países, mas, de acordo com as análises do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o SDA, o material não está emelenado. Além disso, o órgão ainda ressaltou que as sementes analisadas se tratam de ervas, flores, temperos e alimentos bastante comuns em jardins e hortas caseiras. Por fim, autoridades dos Estados Unidos acreditam que tudo não passou de um brushing scam, que é o varrimento, onde vendedores enviam produtos para endereços aleatórios sem ser solicitados, buscando aumentar o índice de vendas e melhorar a visibilidade de seus produtos. Ou seja, essa história não passa de balela. E agora a última notícia a ser de mentira é FBI e CIA descobrem que o professor é espião do governo chinês no Brasil. O FBI e a CIA descobriram que o professor Evandro Menezes de Carvalho da FGV e UF é um espião do governo chinês no Brasil. MI6 também descobriu isso. Desde quando a disseminação da Covid-19 resultou em uma pandemia, o número de informações falsas e ataques à China, local onde os primeiros casos de doença foram relatados, se intensificaram. De Trump nos Estados Unidos que ataca a China e aplicativos como TikTok para engaiar votos até bolsonaristas no Brasil, o que não tem faltado são ataques e aculações sem provas contra o país asiático. A última das histórias que está se espalhando online aponta que o governo chinês tem um espião no Brasil. De acordo com vídeos e textos que viralizavam em redes sociais, o professor da FGV e Fundação de Tulio Vargas Evandro Menezes de Carvalho seria um agente infiltrado do país no Brasil. Mais do que isso, quem teria dado informação bomba seria o FBI e a CIA. Vamos conferir algumas das versões da história que circularam online. São quatro versões. A primeira versão Urgente! FBI e CIA descobrem o espião do governo chinês no Brasil. Segunda versão Mais revelações. Espião detectado. Evandro Menezes de Carvalho, coordenador de estudos Brasil-China da Fundação de Tulio Vargas, descoberto pelo FBI e CIA como espião contra o Brasil. Versão 3 Evandro Menezes de Carvalho, brasileiro globalista, espião chinês no Brasil, conforme a apuração da FBI ou do FBI, quer dizer. Versão 4 Documentos secretos da CIA e do FBI, que a reportagem teve acesso, revela que o serviço de inteligência do governo chinês recrutou um professor brasileiro de jeito internacional para serviços de espionagem com o objetivo de cooptar agências políticas brasileiras para criar um ambiente favorável para a empresa chinesa Huawei ter a concessão da tecnologia 5G no Brasil. A agência de inteligência britânica, MI6, também já tem informação, pois ainda, de acordo com o documento americano, os encontros do espião com membros do Partido Comunista Chinês ocorrem na Europa. Agora, vamos jogar limpo. Será que o FBI e a CIA descobrem que o professor da FGV é espião do governo chinês no Brasil? Os vídeos que, obviamente, não íamos exibir aqui, quer dizer, no Boas.org, e as mensagens se espalharam com muita força por aí, mas será mesmo que o FBI e a CIA revelaram que o professor Ivano Menezes de Carvalho é um espião? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Antes de continuar, vamos entender o conceito da palavra espionagem. De acordo com este artigo, a espionagem é a prática de obter informações de caráter secreto ou confidencial sobre governos ou organizações sem autorização destes para alcançar certa vantagem militar, política, econômica, tecnológica ou social. Em outras palavras, a acusação de espionagem estaria sentida se houvesse provas de que o professor em questão está enviando informações secretas ou confidenciais do governo brasileiro para a China. Porém, nenhum vídeo em questão tampouco qualquer documento mostra que o professor da FGV tenha roubado informações secretas do Brasil e entregado-as para a China. Na realidade, o conceito de espionagem é utilizado de forma deturpada na acusação ao apontar que Evandro Menezes de Carvalho estaria criando um ambiente favorável com políticos para Huawei ganhar concessão 5G no Brasil. Você pode até não concordar com isso, mas dá para chamar de espionagem. A coisa não para por aí. Para além de errar na classificação da prática, os vídeos e mensagens em questão se esquecem de um detalhe, mostrar os tais documentos da FBI e da CIA falando do professor brasileiro ou pelo menos provar que eles existem. Uma acusação grave com Mestres via boatos sem uma prova que assistente. Para além disso, há o fator desdobramento. Já faz alguns dias que a acusação de espionagem surgiu na internet. Sei, é lógico autoridades policiais brasileiras se manifestarem perante tamanha denúncia, mas sabe o que vimos até o momento? Só compartilhamentos de canais e páginas das mais duvidosas, muitas acusadas de fake news. Autoridades, inclusive do governo federal, ignoram a acusação. Por que será? Para terminar, o que não faltaram foram desmentidos em notas de repúdio em relação ao assunto. Encontramos dois nos últimos dias. A primeira que vimos foi uma manifestação dos sindicatos professores da UF, em instituição na qual o professor também leciona. Em nota, o Adolf S. Sind classificou as acusações como mentiras e deliberadas criações alucinatórias. A UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e tem sede, uma das sedes, a sede principal da UF é em Niterói, mas também tem Campos em Volta Redonda. A diretoria da UF Sind vem a público prestar sua solidariedade ao professor Evandro Menezes de Carvalho, da Faculdade de Direito da UF, e manifestar total repúdio à divulgação da peça de formatória FBI e CIA descobrem espião do governo chinês no Brasil, que a título de matéria investigativa e apoiada em mentiras e deliberadas criações alucinatórias ataca a sua honra e a sua reputação de pesquisador e professor consolidados em um denso currículo acadêmico. Evandro Carvalho é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve pesquisas e leciona na AIS de Direito Internacional e também coordena o Núcleo de Estudos dos Países BRICS. É docente da Escola de Direito da Fundação de Tui Varras do Rio, onde está à frente do Núcleo de Estudos Brasil-China. Há cerca de 10 anos, o professor Evandro Carvalho vem mantendo estreitas relações acadêmicas com importantes universidades chinesas, o que tem permitido a construção de sólidas iniciativas de intercâmbio cultural e acadêmico em benefício de estudantes de graduação e pós-graduação em ambos os países. A prática crescente por grupos alinhados ao fascismo, identificado como presidência da República, de divulgação irresponsável e criminosa de falsas informações, com o objetivo de dar curso a uma narrativa que pavimente sua continuidade no poder, tem tomado a forma do ataque a reputações e biografias e obrigado às instituições e aos movimentos sociais organizados a sair em defesa dos indivíduos e da respeitabilidade de seus nomes e carreiras estão em jogo. Afinal, as condições de preservação da democracia no país, toda a solidariedade ao professor Evandro Menezes de Carvalho. A segunda manifestação que vimos foi da Rede Brasileira de Estudos Brasil e China, que o professor também faz parte. A rede classificou acusações de fake news grosseira, que misturou xenofobia e acusação rasteira. Vamos conferir o que foi dito. Entender a China é vital e esta rede vem a público defender que há demais elementar na produção de conhecimento. Há defesa da liberdade de seus pesquisadores, sua integridade física e moral e seu respeito. Neste sentido, é com profunda preocupação que nos deparamos com a divulgação de fake news grosseiras contra nossos membros. O caso mais recente contra o professor Evandro Menezes Carvalho misturou a xenofobia com difamação rasteira e ao acusar de ser um espião chinês. O ataque não é isolado e se insere entre muitas outras manifestações que servem para sustentação de projetos autoritais avessos à democracia brasileira. Vamos recapitular. Primeiro, uma acusação bombástica apareceu online. Segundo, não foi apresentada nenhuma prova dos testes do começo do FBI ou CIA. Tampouco os órgãos se manifestaram ou mesmo de práticas do professor em questão que configura espionagem. Terceiro, passaram-se alguns dias e a história assim como outras fake news não tiveram qualquer desdobramento. Ao contrário, só vimos desmentidos ou republicações de fontes lá não muito confiáveis. Com isso, já podemos falar que a história que aponta que a CIA e o FBI descobriram que o professor Evandro Menezes Carvalho é um espião chinês no Brasil não passa de um boato. Todo o conteúdo que está circulando não sustenta a acusação que além de sem lógica não foi comprovada. Sexo! Como de outra já rigou, né? Site paga 16 mil reais para casais testarem camas durante o sexo. Que tal aproveitar uma boa cama e ainda ser pago por isso. Mais, uma experiência dois. Não, você não está sonhando. O Sleep Standards, um site destinado a avaliações de produtos e conselhos para um descanso melhor, está contratando cinco casais para testar oito tipos de colchão. O trabalho com a doação de dois meses vai render auxiliados o equivalente a cerca de 16 mil reais. O site quer saber como cada colchão se comporta durante o sexo e de quebra se o sono após o prazer foi energizante. Foram selecionados os produtos que se oferecem no mercado como as melhores opções para o sexo, digamos, anatômico. Os critérios a serem avaliados incluem balanço, ruídos, conforto e firmeza. Não é necessário dedicação exclusiva ao serviço. Ao fim da experiência, cada casal puderá escolher um dos colchões testados para continuar praticando sexo em casa, desta vez sem pagamento. Vai vendo! Os candidatos têm de ter acima de 18 anos. Quanto mais seguidores o candidato tiver nas redes sociais, mais chances ele terá de ser selecionado, indicou a empresa. Olha isso, hein? Vai vendo! E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, Marembondo na pescaria. A portuguesinha de 10 anos vai pescar com o pai no lago e volta com o rosto todo inchado. A mãe assustada pergunta Filha, o que houve? Foi Marembondo, mamãe. E ele te picou. Não deu tempo. O pai o matou com o Remo. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Mourinho. Essa foi a edição de domingo, dia 9 de agosto de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é Abba Pai. Tchau, pessoal. E até a edição do dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Abba Pai. Abba Pai.